Música Olá meus amigos, começando a partir de agora mais uma edição do programa Plantão Policial nesta segunda-feira, início de mais uma semana Como que você está? Tudo bem? Eu espero que sim Desde já eu agradeço a sua audiência e te convido para ficar comigo até o final dessa edição Hoje nós vamos trazer diversas ocorrências, o final de semana foi bastante movimentado Observe que todas essas folhas aqui são de ocorrência, são várias ocorrências por folha Então é um sinal de que realmente tivemos muita, mas muita coisa no final de semana de pagamento Muitas pessoas aprontando, fazendo besteira, mas o destaque principal, sem dúvida alguma Foi os casos de condutores embriagados e eu vou chegar lá daqui a pouco Falando em embriaguez, vamos ao primeiro Rua Joaquim Francisco de Paulo, 1461 no Chico de Paulo Isso aconteceu por volta da meia-noite e meia do dia 9 do domingo Onde a guarnição avistou aí um ômega de placas BLT 3203 Transitando na região do Shopping Clube E é tudo suspeita, a polícia deu ordem de parada Mas o veículo iniciou fuga, sendo abordado na Rua Joaquim Francisco de Paulo Fizeram bafômetro no cara que feriu 0,41mg de álcool Ou seja, estava mamado no Chernevisk, na mesma madrugada né meu amigo A polícia aí abordou um Fiat Tempra de placa CCP 1965 Abordou depois que o cara tentou fugir e rodou na rua A polícia fez uma rápida perseguição e viu que o motorista tem 17 anos de idade Não era habilitado e havia adquirido o veículo por mil reais Um veículo sem procedência, de procedência duvidosa a casa caiu pra ele No bairro Santa Luzia também tivemos aí, ou melhor, no bairro Água Verde Também tivemos um caso de condutor embriagado Um Fiat Uno de Jaraguá do Sul foi abordado O motorista estava com 1,7mg de álcool no sangue, bêbado Na Coronel Bernardo Gruba, por volta das 8h04, dia 9h também Foi tudo na madrugada de domingo, hein A polícia abordou um outro cidadão, 1,2mg de álcool no sangue No Vila Nova em Jaraguá, abordaram um FUC, um Fusca O motorista estava fazendo zigue-zague com os pneus de trás furados Também não era habilitado, acabou sendo preso ou apreendido Porque a menoridade também estava embriagado No João Pessoa abordaram aí um condutor de um Fiesta Que colidiu contra uma moto, onde foi verificado Foi verificado que o condutor estava embriagado Enfim, um monte de casos de condutores embriagados durante o final de semana Esses de verde aqui, vamos ver se conseguem ver Os de verde aqui, é todo condutor embriagado Meu amigo, esse final de semana Ai, 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 hein O pessoal mal e mal ganha o dinheiro E já gasta na pinga, na cerveja, na cachaça Que desânimo, viu Que desânimo que dá uma coisa dessa São pessoas que devem estar com alguma falta De algum suprimento de carinho De amor Porque alguma coisa está acontecendo No bairro Santa Luzia, a polícia foi acionada Durante a madrugada de sábado para domingo Inclusive, essa madrugada aí que foi uma correria para a polícia danada Porque lá no Salão Caxias, em Santa Luzia Estava acontecendo uma briga generalizada Na verdade, a polícia foi lá para atender uma ocorrência de perturbação Chegando lá, perceberam que estavam brigando Ai, como tinha muita gente brigando Só três ou quatro policiais Tiveram que jogar duas ganadas de som e luz E também spray de pimenta Todo mundo dispersou, acharam um facão Possivelmente poderia ser usado para dar uma faca usada em alguém E o responsável pela festa foi Recebeu voz de prisão Mas assim, não termos circunstanciado No bairro Corticeira Lá em Guaramirim Duas mulheres de 22 e 22 anos de idade Brigando, se engalfinhando Se arranhando, gritando uma com a outra A polícia foi lá Deu voz de prisão para as duas Em Maçanduba Dois jovens de 22 anos Brigaram por causa do celular Um deles pegou um skate dele na cabeça do outro Uma skateada na cabeça Também foi uma coisa terrível Na Guadona Matilde Na Vila Lalau Onde a polícia abordou um motociclista Depois que o segurança de uma empresa Diz que ele estava saindo com materiais Abordaram o cara E acharam um revólver argentino 38 Com seis munições Na mochila do cara Aliás, na cintura Na mochila encontraram as peças furtadas Que ele vendia através do WhatsApp O valor de 11 mil reais Roubou de uma empresa grande Aqui de Jarágua do Sul Além disso Furto em mercado Ou melhor, assalto em mercado No João Pessoa O nosso mercado Durante o último sábado Três homens armados Com pistolas pretas e prateadas Chegaram no local E anunciaram assalto Levaram cerca de 400 e poucos reais Que estavam no caixa E 600 reais Mais o carro de um cliente Tinha nada a ver com o assunto Tenta perder o carro Coitado Mas o carro depois foi recuperado Os bandidos não foram presos pela polícia Tivemos aí Outro roubo Tentado No posto Fritz Ali na Tifa Monos Onde os bandidos chegaram lá Tentaram render O cara achando que era o dono do posto Mas era o vigia Não tinha dinheiro nenhum Foram embora sem levar nada No João Pessoa Outra situação aí De condutor embriagado Onde esse aqui tinha 22 anos de idade Também detido pela polícia Posta entropecendo na Vila Nova Gente, é muita ocorrência No Água Verde Mais um outro bêbado Na Rua 28 de Agosto Uma perturbação de sossego Também durante o final de semana No bar EFS Alternative Club Estava ocorrendo um show de rock Mas é uma área residencial O pessoal A vizinhança não gostou E aí meu amigo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ui, ui, hein Na Rua Apolônia Apolônia Gesser Maria da Penha Um casal brigando e tal Ih, a polícia foi lá Tiveram que imobilizar o agente Porque ele tava com Alguma coisa na mão, né Levou um tiro de borracha Vai doer, viu Passa uma pomadinha Que vai melhorar No Água Verde Danos simples Um homem Desferiu um soco Um chuto No parabrisa de um carro Quebrou o vidro A polícia foi lá Pra resolver Vocês tão percebendo Que eu vou ser mais sucinto Aqui hoje Porque eu vou repassar Por cima o que tá acontecendo Porque se eu for falar Ocorrência por ocorrência O programa de hoje Vai ter três horas Né E isso daqui Vocês podem procurar Em qualquer site E não vão achar Porque ninguém da imprensa Vai atualizar tanta ocorrência Né Não vai ter um site Só com ocorrência No final de semana Ó Na ilha da Figueira O cidadão também Estava sem CNH Gerando perigo de dano Estava com uma motocicleta Isso no sábado Foi preso Uma outra via de fato No Cherneviski Onde um casal Estava discutindo O cara empurrou a mulher Ela bateu na máquina Lavar roupa Se cortou Ih, deu uma bagunça lá Né Então Várias ocorrências Realmente registradas Fora os acidentes Que também foram muitos Né Alguns acidentes Realmente registrados Um deles Na manhã de hoje Na subida Da serra Que dá ligação A Mastra do Bateblumenau Né Um acidente aí Que gerou um óbito também Você observa aí Nas imagens E um outro Uma outra ocorrência Que aconteceu relevante Um fogo em mato Registrado no último sábado Lá nos bombeiros De Corupá Na lateral da 280 Da BR Os bombeiros foram lá Juntamente com os alunos Para apagar o fogo Muitas ocorrências Muitas realmente Que você acompanhou No programa de hoje Algumas das principais No site E também No nosso jornal Impresso de amanhã Estamos aqui Em oferecimento De Cedro Móveis O que você precisa Em um só lugar Cedro Móveis A loja dos móveis Para Jara Gua do Sul e região Passa na Cedro E confira Eles estão te esperando Até amanhã Eu também te espero aqui Tchau pessoal